Ae, estou aqui em Vinhedo, faça essa rodovia de um tasca. Beleza? Ha, ha! Ae, estamos aqui em Vinhedo, que é o favor do portal. Estou ouvindo Vinhedo. É isso ai pessoal. É sempre que a gente vê aqui no portal. Estou aqui no lugar para tomar água, continuar o passeio. Ae pessoal, Vinhedo, a escada João Tasca. Aqui é onde tem aquele crítico final. Imortal. É isso ai. Vamos que vamos. 10 horas, estamos lá em Itatiba para atualizar o GPS da galera. Ae, o GPS está matando o 954. Vamos chegar ao 955. 50 dias, João Tasca. São 56 quilômetros, hein? Maravilha! 3 Ae, o! The danger is on When you look in the eyes And there's no one home Ain't going down this time This time I ain't going down This time I'm going to go Enquanto a espantula E aí, a motocina, o Senhor, é fantástica, o Senhor, é fantástica. E aí, a motocina, o Senhor, é fantástica, o Senhor, é fantástica, o Senhor, é fantástica, o Senhor, é fantástica. Olha a grande vantagem do GPS, você consegue monitorar as próximas curvas, tá vendo? A grande vantagem do GPS, você consegue monitorar as próximas curvas, tá vendo?